Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar da Lu Paganelli, minha gente. A Lu postou em sua comunidade ontem que hoje vai ter uma live com ela, a Júlio Fran, gente. Mas o que tá acontecendo, gente? Virou trisal porque ao tempo atrás o Fran não conseguia nem pronunciar o nome do Júlio. Agora a Lu falou que ele quer pedir desculpa pessoalmente e o povo tá perguntando, e a Mayra? Por que também não bota a Mayra no meio aí, gente? O negócio tá babado lá nos comentários, hein? As inscritas estão revoltadas com a Lu, gente. Por quê? Mas por que, Dedê? Porque é tudo por visu, né, gente? Um tempo atrás o Fran nem olhava na cara do Júlio, não conseguia nem imaginar, né? Falando no modo menino, quero pear da Lu, coisa e tal. E agora quer pedir desculpa pessoalmente? É tudo pra crescer canal e visu, né? Porque o Júlio abriu o canal, o Fran também tem, eles querem aumentar as visualizações, né? A vergonha ali passou longe e a noção também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo que tem babados novos todos os dias. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.